Sr. Presidente, Sra. e Srs. Vereadores, presente, comunidade brusquense, imprensa. Primeiro, eu queria dizer que a corrupção acabou no país, agora começou o processo, então não tem mais corrupção, Moro agora está descansado, não fez mais nada, está tudo tranquilo, já começou desde o Banestado, quando falaram aqui da corrupção hoje, mas a gente não pode esquecer do Banestado e quem estava envolvido naquela época. Então, eu penso que a gente tem que ser um pouquinho menos, não ser tão afoito assim nessas críticas, porque tem muita gente aí que tem telhado de vidro e tem que ter um pouquinho de cuidado quando faz essas críticas ao PT, porque esquece do Banestado e quem estava envolvido. E, aliás, o PT não muda de nome, os outros partidos vão mudando de nome para escapar das armadilhas. Então, penso que nós devemos, não devemos perder isso de vista. Também dizer, rapidamente, que quando fala assim que a violência está de um lado e não está do outro, que aquelas crianças que estavam vestidas de vermelho dentro de um carrinho de criança foram atacadas, né? Eu acho que a gente também tem que ter... O outro estava com a bicicleta vermelha, foi atacado lá em São Paulo também. Então, a gente tem que cuidar um pouco quando a gente separa, assim, violência do lado e os santos do outro, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que todos nós vamos ter que atravessar essa fase com bastante cuidado, né? Para não gerar violência. Às vezes a gente pode exagerar naquilo que a gente diz, está um pouco irritado. Agora, a violência física, me parece que esse não é o caminho. E não acredito que qualquer um de nós aqui também ache isso. Eu estava pensando hoje um pouco no que falar e me lembrei de uma história e queria fazer essa reflexão com vocês. Tem uma história sobre Fernão Capelo Gaivota. É uma gaivota que voava igual o bando. E ela inventou de dizer que dava para voar mais alto. Aí vem a história, ela cai do voo, quebra asas, sobe de novo. Depois ela passa por um segundo grupo que já estaria em tese mais avançado. E aí, lá ela descobre que ela tem que perdoar o primeiro grupo, voltar para o primeiro grupo, para também fazer aquele grupo avançar. E vai a história que, na verdade, fala da liberdade. E também ela descobre que, e passa essa ideia para o grupo, que não são só os mais fortes que podem fazer isso, deixando os outros para trás. E vai ensinando, vai aprendendo e ensinando essa lição. E aí, estava também pensando na nossa sociedade que é imposto uma série de regras. Tem que se vestir desse jeito, tem que andar desse jeito, tem que casar desse jeito, tem que fazer as coisas desse jeito. Quando alguém faz um pouquinho diferente, essa pessoa pode ser discriminada, pode ser eliminada, e ela tem dificuldade de viver nessa sociedade. Aí, lembrei também de uma coisa que a gente faz e que a gente não consegue mudar. Eu estou 30 anos na escola e a gente não consegue mudar. As escolas dizem que se a gente fosse congelado hoje, Marli, e daqui a 50, 100 anos voltássemos, tuta, e chegasse na sala de aula, era mais ou menos a mesma coisa. Porque a gente não consegue, né, quem é educador aqui, sabe disso. A gente ainda é muito fechado, coloca as crianças dentro de uma sala de aula. Quatro horas ficam sentadas, estressadas, porque nós e os governantes também, e nós todos não conseguimos fazer com que a escola seja diferente para atender melhor as crianças, para atender melhor no sentido de liberdade daquilo que a gente já vinha falando antes, lá da gaivota, etc. As nossas crianças, eu queria que vocês pensassem rapidamente, tuta, uma criança que tem quatro, cinco, seis anos, que tem liberdade, fora hoje, que às vezes vive muito dentro de apartamento, que de vez em quando, né, pipoca, tem que sair fora para brincar um pouco, enfim. Mas uma criança que tem liberdade, quando ela chega na escola, ela tem que ficar quatro horas, ela vai para a fila e fica quatro horas dentro daquele quadrado, às vezes com aula de educação física, ainda alguma outra coisa que possa ajudar. Isso tudo podia ser diferente, e não é diferente, porque a gente pensa assim, porque a gente faz assim, porque a gente repete, e porque a gente não consegue ainda dar passos nesse sentido. Então, eu lembrei, e eu acho que já contei essa história aqui, de uma cadeira que tinha no meio de um pátio, onde tinha lá, era no meio de um pátio dentro de um colégio, se não me engano, um colégio militar, que tinha uma cadeira lá no meio, daqui do pátio. E ninguém sentava naquela cadeira, e aquela cadeira já estava lá há muito tempo, um pouquinho, e aquela cadeira, e todo mundo perguntava, mas por que que essa cadeira está aí? Ninguém sabia. Aí um dia, alguém mandou tirar, aí tiraram a cadeira, ou seja, alguém mandou botar a cadeira, o Zancanário, e ficou anos lá, porque ninguém tinha mandado tirar a cadeira, e ninguém tinha coragem de mexer na cadeira. Isso é uma história verdadeira. Olha como, às vezes, as coisas próximas da gente, a gente não muda, a gente não muda, porque a gente tem medo que a gente está padronizado, que a gente tem medo do que o vizinho vai dizer, a gente tem medo do que o outro vai falar. Então a gente, muitas vezes, por conta de ser padronizado, a gente é infeliz também, a gente provoca estresse, a gente fica doente e não sabe por quê. Queria trazer essa reflexão para dizer que eu acredito na liberdade, que eu acredito na família, eu sou de uma família tradicional, vindo de uma família tradicional, e também participo de uma família tradicional, mas por ser a favor da família, aceito todas as formas de amor, e todas as formas de ser família. As religiões, nós não somos melhores por pertencer a essa ou aquela religião, porque nós somos livres. A gente pode acreditar em Deus, pode acreditar em Alá, pode acreditar na Umbanda, pode ser espírita. A única coisa que a gente não pode ser é explorador e prejudicar o outro. Isso a gente não pode ser. Tudo aquilo que nos ajuda a ser melhores, a gente pode ser. E isso significa ser livre. Quando a gente pertence a uma religião e exige que os outros sejam da mesma, a gente não está nem sendo livre, nem deixando o outro livre. Quando a gente é de um tipo de família e exige o mesmo tipo de família do outro, a gente nem está sendo livre e nem está deixando o outro ser livre. Então, queria trazer essa reflexão hoje, para dizer que nós como seres humanos e seres políticos que somos, sendo vereadores ou não, a gente deve mais e mais trabalhar essas ideias dentro da sociedade, para que a gente tenha uma sociedade feliz. Muitas vezes a infelicidade que nós temos dentro dos nossos lares, dentro dos nossos espaços, é por falta de liberdade. E por quê? Um está querendo impor o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de crer sobre o outro. As leis são muito bonitas, porque elas dizem que a gente tem que respeitar as pessoas, seja a condição dela, sexual, religiosa, etc. Mas, na prática, nós temos dificuldade e muitas vezes discriminamos. Esse é o nosso papel, fazer que a lei saia do papel, fazer com que a lei aconteça no dia a dia, para que as pessoas sejam felizes. Qualquer coisa fora disso não tem sentido. E a política, a política só tem sentido quando, em todos os espaços que a gente ocupa, e tudo aquilo, todos os nossos movimentos e ações, seja na Câmara, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, quando tudo isso vai no sentido de melhorar a vida das pessoas. Se não for para isso, não vale a pena. Então, que essa reflexão hoje nos ajude a pensar um pouco. Será que não estamos tão padronizados, tão feitos por outros, e não conseguimos mudar e mudar as pessoas? Por que a gente não consegue fazer essa reflexão e ser mais livre, e deixar com que as pessoas também vivam do jeito que elas querem viver, desde que não tenha violência e discriminação? Então, gostaria de trazer, seu presidente, essa reflexão para a nossa casa hoje, e que ela, de alguma forma, nos ajude a ser melhores e fazer as pessoas também serem melhores. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Devidamente inscrito, Obrigado.